Estou revoltada porque eu sou uma mãe de família, moro no Jacaré. O único ganha-pão que eu tinha na prefeitura de Cabedelo, o prefeito me tirou. Porque ele só valoriza forasteiro. Mãe de família, pai de família de Cabedelo, ele não valoriza. Cabedelo não tem sorte, pode pegar um político honesto, que faça diferença. Eu ando em rumo com o estrela, perto da minha casa onde eu moro hoje. Eu só faço a favor totalmente, porque eu não só penso em mim não, penso nos outros aí, meu amigo. O ano passado eu paguei R$ 29,90, esse ano eu recebi meu IPTU R$ 170,70. Isso é um crime. Onde eu moro não tem carro de lixo, não tem esgoto, não tem nada. A geração de emprego e renda aqui em Cabedelo é exatamente nula. Nenhum estudante hoje aqui tem uma oportunidade de emprego nessa cidade. Eu como morador nascido aqui, criado aqui, não arrumei um emprego nessa cidade. E tenho muitos amigos que hoje foram para o mundo das drogas, porque não tem nenhuma oportunidade de emprego. Geração de emprego e renda nessa cidade é nenhuma, é zero.